Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor entre em apoia.se barra carlos eduardo valente. A partir de 5 reais você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do youtube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50 arroba gmail.com O Menino do Dedo Verde de Morriche de Rouen Capítulo 13 No qual se procura distrair Tistu Dona mamãe estava ainda mais preocupada que os vereadores municipais, mas por outras razões. O seu Tistu já não era o mesmo. O sistema de educação imaginado pelo senhor papai o tornara extremamente sério. Passava horas e horas calado. Em que você está pensando, Tistu? Perguntou-lhe um dia a mamãe. Tistu respondeu. Estou pensando que o mundo podia ser bem melhor do que é. Dona mamãe fez uma cara de zangado. Isso não são ideias para a sua idade. Vai brincar com o ginástico. O ginástico pensa a mesma coisa. Disse Tistu. Desta vez, dona mamãe não se conteve. É o cúmulo! Exclamou. As crianças de hoje vão consultar os pôneis. Ela falou sobre o assunto com o senhor papai. Ele achou que o menino precisava de distrações. O pônei, o pônei. Está bem. Mas é preciso que não veja sempre os mesmos animais. Vamos mandá-lo ao jardim zoológico. Mas ali também uma desagradável surpresa esperava Tistu. Ele imaginar o jardim zoológico como um lugar feérico, onde os animais se apresentassem espontaneamente à admiração dos visitantes. Uma espécie de paraíso de animais. A jiboia faria ginástica em volta da perna da girafa. O canguru meteria o ursinho no bolso para levá-lo a passeio. Os jaguares, búfalos, rinocerontes, aves do paraíso, papagaios e micos. Imaginava-os circulando entre toda espécie de árvores e plantas maravilhosas, como a gente vê nos livros de figuras. Em vez disso, só encontrou no jardim zoológico velhas jaulas, onde leões sem pelo dormiam tristemente diante de gamelas vazias, onde os tigres estavam fechados com os tigres, os macacos com os macacos. Para dar um pouco de conforto a uma pantera que descrevia círculos atrás das grades, tentou oferecer-lhe um cachorro quente. O guarda não deixou. — É proibido, menino! gritou o guarda zangado. — Mantenha-se à distância! São animais ferozes! — De onde vieram? perguntou Tistu. — De muito longe! — Da África, da Ásia, não sei de onde! — Perguntaram a ele se queriam vir para cá. O guarda deu de ombros e se afastou resmungando que zombavam dele. Mas Tistu puserá-se a pensar. Achava primeiro que o guarda não devia ocupar-se daquele trabalho, uma vez que não gostava dos animais que lhe haviam sido confiados. Pensava também que os animais deviam ter trazido entre seus pelos algumas sementes de seus países, espalhando-as em volta deles. A nenhum guarda do jardim zoológico ocorre impedir que um menino esfregue o polegar no chão. Julgam simplesmente que o garoto gosta de espojar-se no pó. Foi por isso que alguns dias depois um imenso baobá se erguia no cercado dos leões. Macacos saltavam de um cipó ao outro. Nenúfares boiavam no tanque do crocodilo. O urso tinha o seu pinheiro e o canguru sua savana. As garças e os flamingos cor-de-rosa caminhavam entre os caniços. Pássaros de toda cor cantavam entre os maciços de jasmins. O jardim zoológico de Mirapólvora tornara-se o mais belo do mundo e os vereadores logo o comunicaram às agências de turismo. Então você agora está trabalhando até com plantas tropicais? Essa é forte, meu filho! Declarou o bigode a Tistu a primeira vez que se encontraram. Foi tudo o que pude fazer por aqueles pobres animais que estavam tão aborrecidos longe de seus países. Respondeu Tistu. As feras, aquela semana, não comeram um só guarda. Tistu a primeira vez que se encontraram.